A gente fala agora de esporte, porque para prestigiar os atletas, gente, com 60 anos ou mais, a Sejuvel está com inscrições abertas para a primeira Copa 60 a mais de futebol. Neste ano, as competições acontecem no estado de madrugadão. A reportagem é do Isael Espíndola. Segundo o Ministério da Saúde, até 2030, o Brasil terá uma população composta de mais idosos do que crianças. Sendo assim, precisamos investir e pensar mais a respeito do envelhecimento saudável. Com o tempo, o corpo fica mais vulnerável a doenças e condições ruins de saúde. No entanto, isso não significa que o idoso não possa aproveitar essa fase com disposição e alegria. Envelhecer bem é possível. E se você que já passou dos 60 anos, conheça o exemplo do Carlos Roberto dos Santos, mais conhecido como Tico, 61 anos em plena forma. Está de bem com você mesmo. E praticar exercício físico, no caso, correr todos os dias. E não pode ir só um dia, só, ou duas vezes na semana. Tem que estar em uma frequência. E eu, no meu caso, eu vou todos os dias, eu faço caminhada na lagoa, faço meu exercício físico na academia, para a gente manter sempre em forma. Porque a idade chega, a gente não quer aceitar, mas essa é a grande verdade. E a realidade, né? O ideal nesta fase é praticar pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Como o Tico faz, ele é um dos atletas que participará da Copa 60 a mais de futebol, que será realizado em março, aqui em Três Lagoas. Segundo ele, o time já está pronto. Sim, com certeza. Eu quero também parabenizar o pessoal da Sejuvel, a pessoa do Realino, do prefeito Ângelo Guerreiro, por ter feito esse campeonato de 60 a mais, que todos nós vamos participar. Eu acredito que vai ser uma competição bem disputada, porque tem várias pessoas da nossa faixa etária que estão paradas no meio do futebol, e que agora vai ter oportunidade de fazer esses jogos aí no estádio do Madrugadão. Então, a gente está muito feliz por essa iniciativa da Sejuvel. E a Copa 60 a mais irá acontecer aqui, no estádio José Benedito da Mota, o Madrugadão, já que, a partir de agora, o estádio conta com uma iluminação moderna, lâmpadas de LED. As inscrições para a Copa 60 a mais já estão abertas. Para o secretário Antônio Realino, é mais um evento esportivo para prestigiar os atletas da Velha Guarda, como explica o secretário de Esporte e Lazer. Então, Zé, nós estamos organizando aqui na Secretaria de Esporte, a Sejuvel, dentro do nosso calendário. Nós inovamos agora, inclusive, esse ano, com a competição 60 a mais, que é de futebol de campo, né? O site, onde nós já, a partir de hoje, estamos abrindo já as inscrições. Inclusive, você viu ali que já tem alguns presidentes de clube já vindo aqui para pegar as fichas de inscrições. Nós vamos fazer também já a entrega de fichas aí para a inscrição dos 45 também. 45 anos e 60 anos mais. Então, é uma forma, esse campeonato de 60, de a gente contemplar aquele pessoal da Velha Guarda, né? Que ainda não aposentou, né? E que quer realmente disputar. Então, cada 3, 5 anos que a pessoa vai adquirindo de experiência na vida, acaba que dificulta para jogar. Então, nós vamos nivelar essa média de 60 anos, que é para a gente resgatar realmente essas pessoas da Velha Guarda que quer participar de um campeonato de futebol. E até para a minha surpresa, me parece que vai dar uma quantidade boa de clubes participando. E vamos também, já simultaneamente, soltar o campeonato amador e o campeonato varziano para que a gente possa estar estartando aí e finalizando até, acredito que mês de maio, junho, a gente está finalizando essas modalidades esportivas. Por conta de ser um ano eleitoral, a Sejuvel quer antecipar essas competições para não ter problemas. Então, os clubes, gremiações e times devem correr para se inscrever no torneio que irá reunir os jogadores com 60 anos mais. Uma oportunidade de valorizar os atletas da melhor idade, como pontua o secretário de esporte. É fundamental, você vê que a gestão Anjo Guerreiro, a gente se preocupa não só em proporcionar os atletas, desde criança, que a gente tem o futebol de base, que já está em andamento, de 9 anos até 17 anos, e depois a gente parte para o amador, que é a idade liberada, acima de 17 anos, depois nós temos o campeonato varziano, nós temos o 45, os 50 anos, os 55 e agora os 60, que é uma fórmula da gente poder estar contemplando também esse pessoal da melhor idade. Como a gente tem com o vôlei adaptado, os treinos funcionais também, para o pessoal da melhor idade poder estar interagindo aí no esporte do nosso município. Todas as partidas acontecem no período noturno, no estádio Madrugadão, para evitar os desgastes dos atletas.